O Serviço de Representação do Estado em Manica apela instituições a formar profissionais competentes durante o lançamento da Semana do Ensino Técnico Profissional. Apelo este, feito por Cristóvão Alferes, o chefe do gabinete do secretário do Estado em Manica. Formar indivíduos com competências que melhor se adequam ao emprego com qualidades tecno-profissionais humanas para serem capazes de competir o mercado de trabalho em todas as dimensões. Que os produtos que saem das instituições do ensino técnico profissional tenham capacidade de inovar, evoluir, incluindo capacidades para o empreendedorismo e autoemprego num mundo cada vez mais competitivo e em transformação. Alferes defende a formação de técnicos capazes de dar uma mão de obra de qualidade. E a criação de soluções práticas que devem ser aplicadas segundo as regras aprendidas durante a formação como forma de erradicar a dependência e a relação de mão de obra externa. Marisa Janete, técnica em SME, chama as instituições de ensino técnico a investir em laboratórios para capacitar os estudantes. A semana do ensino técnico profissional vai decorrer sob lema por um ensino técnico profissional de qualidade e inclusão que responde às expectativas do setor produtivo. Música